Bom dia, bom dia galera, dia 21 de março de 2023, esse daqui é o rio Jatobá aqui ó, que corta marruais dos rosas, marruais dos paivos, aí ó, tome água, e já muita gente pescando viu, olha aí, geralmente quando tem um volume de água maior, é 24 horas para chegar essa água aqui no açu de Araras, e aí começa a subir os peixes, então ó, você que tem o galão aí, a tarrafa, pode se aproximar, que mais tarde é peixe por aqui, e tome água no rio Jatobá.